O Barroco foi o movimento artístico mais importante do Brasil colonial. Ele nasceu da crise de valores renascentistas, ocasionada principalmente pelas lutas religiosas e pela crise econômica, consequência da falência do comércio com o Oriente. No Brasil, o Barroco iniciou-se em 1601 e estendeu-se por todo o século XVII e início do século XVIII. Foi uma tendência artística que começou pelas artes plásticas e depois seguiu na literatura, teatro e na música, se transformando em manifestação cultural e também em estilo de época. Eu comecei a fotografar amadoristicamente e naquela época, quando eu comecei a fotografar, era comum fazermos viagens a locais que supostamente seriam locais fotogênicos. E eu tive a oportunidade um dia de conhecer Ouro Preto e virou a minha paixão. Eu confesso a você que eu não tenho uma cultura artística, eu não estudei a história da arte, mas Ouro Preto sempre me fascinou. O Barroco mineiro sempre instigou artes e artistas, principalmente cineastas e os fotógrafos. E com o mestre Antônio Calino, fotógrafo Volta Redondência, não foi diferente. Eu tinha já feito uma exposição há muitos anos, talvez mais de 20 anos, com esse mesmo tema, com material exatamente semelhante a esse. E a Fundação CSN um dia me convidou para fazer uma seleção de fotos do Barroco mineiro, para uma exposição conjunta com uma grande artística do local, a Nadeia, que estava fazendo um trabalho sobre o Barroco. Mas o Barroco atual, o Barroco na concepção dela artística. Então a ideia era fazer um comparativo entre o Barroco contemporâneo, criado por uma artista plástica local, com o Barroco mineiro autêntico. E eu, infelizmente, por essa exposição que eu já tinha montado ser muito antiga, o material não estava mais em condições de ser exibido. E propus a Fundação CSN, se ele não concordaria em fazer uma parceria, me auxiliando, porque não era um trabalho, não é um trabalho que eu fiz comercial, é um trabalho artístico. Se a Fundação não faria comigo uma parceria, me auxiliando financeiramente, cobrindo as minhas despesas, para que eu fosse novamente a Minas Gerais, fazer novamente o trabalho que foi intitulado o Barroco mineiro, que foi acrescentado nessa exposição de olhar e vertigem. Ele era apenas antigamente o Barroco mineiro. Foi acrescentado o olhar e vertigem. As fotos da exposição foram colhidas em processo digital nas cidades de Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes e Mariana, com apoio da Fundação CSN e do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que permitiu o registro nos interiores das igrejas. Em quatro dias de trabalho, foram clicadas mais de 200 imagens, das quais 80 foram selecionadas para a exposição. E por que essa foto? Eu subi em diversas ladeiras, diversos morros em Ouro Preto, esperando o momento, porque a fotografia depende muitas vezes de uma luz favorável. E tive a felicidade de estar nesse local no momento em que o sol estava se pondo. E você observa que é a escuridão já contornando a cidade e você vê uma nesga de luz. Eu costumo dizer que é uma nesga de luz. Teimosamente, ela invadiu o escurecer da cidade. Então, você tem aqui a nesga de luz do sol, em que ela invade a cidade, em que você tem aqui já o escurecimento do anoitecer, e aqui você tem uma visão do pico do Itacolomi, que é um ponto bastante conhecido lá, turístico, da cidade do Ouro Preto. Essa, para mim, é uma das fotos que mais me emociona. E a mais complicada, houve alguma? Houve. Quando eu cheguei em Tiradentes, Tiradentes não tinha sido avisado da minha chegada com a finalidade de fotografar. Quando eu chego na igreja de São Francisco, eu fui recebido, mal recebido, por uma senhora não muito simpática, que quando viu o meu equipamento, já foi dizendo assim, o senhor não vai entrar aí com essa máquina, não, né? Eu disse, mas por quê? Não, porque não pode. Eu disse, mas o pároco da igreja, eu teria como pedir uma permissão a ele? Não, hoje ele está de folga, ele não atende nem telefone celular. Eu mantive a calma, peguei uma caneta, peguei o meu bloquinho de anotações, falei, se ela se importa de me dar o seu nome? Ah, dona fulana de tal, o senhor é o esposo dela, sou. Por que isso aqui é o nosso nome? Falei, porque eu estou fazendo um trabalho para o IPHAN. Não era verdade, eu estava fazendo um trabalho autorizado pelo IPHAN, mas eu tive de dar um desperto. Estou fazendo um trabalho para o IPHAN. Eu já estive em Mariana, eu já estive em Ouro Preto, já estive em Congonhas, e estou agora aqui em Tiradentes para fazer o trabalho, e eu tenho de levar os meus superiores, a justificativa pela qual eu não consegui fotografar Tiradentes. Nós não vamos discutir. O regulamento foi feito para ser obedecido. Se eu não posso fotografar, eu não vou fotografar e vou embora. Não, não, por favor. O que o senhor precisa? O senhor quer que eu acende a luz da igreja para o senhor fotografar? Então, essa foi a foto mais difícil, entre aspas. Entendeu? Em que eu fui obrigado a blefar e dar aquele famoso jeitinho brasileiro para conseguir fazer a fotografia da igreja. Temos a foto aqui? Tem? Vamos lá. E o que tem nessa igreja, assim, de tão especial? Principalmente o órgão que foi construído em 1786. Essa é a fotografia da igreja que eu não poderia entrar, dado a determinação da zeladora da igreja. Esse órgão. E que voos novos você pretende para a sua coleção? Olha, meu sonho de consumo fotográfico é fotografar a veneza. Está nos meus planos, não sei quando, mas espero um dia conseguir. Tchau. 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 Tchau.